E aí galera beleza GD aqui e hoje a gente está trazendo um unboxing aqui do Funko Pop do Roy Mustang Full Metal Alchemist vou mostrar para vocês aqui o unboxing dele numeração 393 os outros que existem né no caso Opa bora abrir Aqui está ele Parece bem feito mesmo Bem fiel ao anime mãozinha no bolso Numeração A capa eu acho que está assim mesmo Não sei Bom Símbolo do fogo na luva Eu tenho mais alguns do Full Metal acho que eu tenho mais um ou dois Eu vou trazer unboxing para vocês também Eu tenho alguns outros Funko também para fazer unboxing Os próximos vídeos a gente faz mais então Esse foi um review rápido do Funko lá da Pop Full Metal Alchemist Roy Mustang Valeu galera até o próximo vídeo Falou E aí Falou E aí Obrigado.